O que pela força do Espírito concederia a que Jesus é a luz e que o homem é esconder? Faça-os a mim pobre e cego ao que Deus a proveu. Hoje entraindo a Maria que em margem da igreja, nossa família outra vez se recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim. Adeus, eis a mim, Deus é o Senhor. O que pela força do Espírito Santo? 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 No meu nome e no coração Pra quem melhor cooperou com a Tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem conter com Jesus o meu Pai sacro santo Vamos agora ajudar-me no plano da salvação Eis aqui os Teus servos, Senhor E a graça de Deus ensinou se cestará E de Ti, Nosso Pai, em vestido o santo de amor Pra gerar e voltar Espírito Santo O coração de Maria, a doce e o céu Sempre te vestes na vida, amor do céu Não deixe me lembrar, mas agora é só o meu Pai de ser E quando morrinhas, o meu Pai de ser Quando morrinhas, o meu Pai de ser Em nosso sorriso Vê todos os rios Nos tantas Se surgir meu ouvido Completamente em final Com vida Chorei E sei Eis aqui Nos seus céus Sonhos Com vida Graça De Deus O Senhor Se esforçará E bendito Nosso Pai E vestido Santo De amor Pra gerar Divulgar Amém 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 Amém